E aí, galera? Eu vim aqui te contar uma coisa. Só Pensa em Comida não vai mais chamar Só Pensa em Comida. Agora a gente vai chamar Cozinha de Gente Moderna. Aí você me pergunta, mas por que você vai mudar o nome, Marina? Porque simplesmente agora eu tenho um propósito muito claro e que eu preciso passar o meu propósito em forma de conteúdo pra vocês. Como vocês sabem, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu crio conteúdo aqui pra vocês, eu pido da casa, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a perceber que preparar a refeição, o jantar, era uma coisa muito estressante pra mim. Eu vinha dirigindo de volta do trabalho em casa e pensava, meu, o que vai ter de jantar hoje? Será que tem tal ingrediente pra eu fazer o jantar? E eu ficava super estressada com isso, me irritava mesmo. Mas assim, o jantar saía de uma forma ou de outra. Ou eu fazia uma gambiarra às vezes, uma comida que não era tão saudável, ou até uma comida gostosa saía de vez em quando, óbvio. Ou pedia um delivery e acabava caindo num junk food de vez em quando. Isso é uma coisa que me incomodava porque eu quero comer cada vez mais saudável. Enfim, eu percebi que essa aflição não era um problema só meu. É um problema de todo mundo que cozinha. Todo mundo que tem uma casa que precisa fazer jantar e dividir as tarefas com a galera toda de casa. Seja com o marido, com a esposa, com o filho, com a avó, com a mãe. Independente. Quem mora na casa tem que cozinhar e ajudar. Então o nosso conteúdo novo é muito focado pra você ganhar tempo no dia a dia da cozinha. Porque às vezes você tem aquela obrigação de acabar ficando chato. Puxa, tem que entrar de novo na cozinha. Não sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer e tal. Então o conteúdo que a gente vai trazer agora pra vocês é exatamente pra você se planejar. Pra você se organizar nessa rotina do dia a dia e ganhar tempo. Aí já pensou que gostou? Se você conseguir cozinhar de repente tudo em um único dia e aí nos outros dias durante a semana você pode ir fazer uma academia, assistir um filme, curtir com os filhos, fazer qualquer coisa porque você já ganhou esse tempo em outro dia na cozinha. Eu vou te ajudar com isso agora. Aproveitando, eu quero te pedir então pra você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e também pra você ativar o sininho. Aí sempre que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo. Lembrando, vai ter muito vídeo legal vindo por aí. Não pode perder, hein? Inclusive, se você não me acompanha no Instagram ainda, acompanha aqui. A galera de lá já sabe que a gente é cozinha de gente moderna. Ó, faz um tempinho já. Eu espero que você goste desse conteúdo que tá vindo por aí. Vamos continuar conversando e construir isso aqui juntos. Cozinha de gente moderna é nossa. Tchau! 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 Tchau!